Tá crescendo, vamos ver, vamos ver se ele vai virar o Democão, vamos ver se ele vai virar o Democão Ih, virou o Democão, velho, caraca, gente, meu Deus E aí, pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho, deixando aqui mais um vídeo E vamos ao seguinte, hoje, galera, estou aqui no Minecraft Porque a gente tem uma parada pra gente fazer, criar uma coisa, pra ser sincero Só que antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal, bora se inscrever e deixar muito, muito, muito likezão Se você curte esse tipo de vídeo aqui, né? Se liga, gente, hoje eu estou aqui com a minha roupa de cientista porque eu estou chegando aqui no meu laboratório Deixa eu deixar o meu carro aqui, ó, show, meu carrinho, show da bola Deixa ele lá, porque hoje a gente vai fazer mais uma experiência maluca aqui no Minecraft Se liga só, gente, nosso objetivo aqui hoje é meio que tentar criar o Demongorgon e um laboratório Eu não sei se vai estar certo, né? No caso, este aqui é o meu laboratório, pode contemplar aí, olha que louco, olha que zica que é, velho Temos aqui uma piscininha, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, uma piscininha que eu posso simplesmente Vim aqui, ó, e vamos tirar a água, opa, desaparece, né? Aí eu vou lá e, pô, vamos dar nadada, aí aparece aqui de novo Olha que louco que é esse negócio aqui, feio Sem contar que se der certo essa experiência, nossa, olha só A gente vai fazer o teste aqui pra ver o que acontece se a gente meio que soltar o Demongorgon e ele vir pra cima da gente, velho Olha só este lugar, mano Esse aqui é o lugar para experiências malucas, né? Então deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar aqui a porta Até porque nosso objetivo não é meio que vir aqui agora, né? Se liga só, gente, temos aqui então o nosso laboratório, né? E o que eu estava estudando era esse bicho aqui, gente Isso aqui eu vou fazer se transformar meio que no Demongorgon, exatamente Tá vendo esses looks aqui, ó? Seria como se fosse uma, mano, uma minhoca, uma minhoca, sei lá, uma lesma Eu acho que tá mais uma lesma, né? Tá, vamos fazer então a experiência aqui nesse lugar, ó Deixa eu vir aqui, ó, e abrir primeiramente aqui, show Vou colocar aqui, ó, a nossa experiência E vamos ver se a gente vai conseguir fazer meio que o Demongorgon, ele aparecer, gente Se deu certo, ai, ai, meu Deus do céu Deu errado, deu errado, deu errado Calma, deu errado, deu muito errado, aliás Caraca, deu muito errado, moço Caraca, caraca, calma, calma, calma Eu tenho que dar um jeito de sair daqui Deu muito errado a minha experiência, calma Ai, meu Deus do céu, calma Deixa eu abrir aqui, aí, agora eu fecho aqui E aí fica melhorzinho, né? Meu Deus do céu, gente Olha só, essa aqui é a experiência que a gente vai fazer aqui hoje Mano, aquele bicho vai virar todas as formas do Demongorgon, mano Pelo que eu planejei, primeiramente, ele vai ter essa versão Exatamente, tá dando certo Tá dando certo, velho Ele tá conseguindo se evoluir, velho Vou ter que comer essa carninha aqui, ó, que era pra ele Mas agora vai ser pra mim É isso, poucas, não quero nem saber Não quero nem saber Não quero nem saber Mas olha só Se dá tudo certo, ele vai evoluir pra próxima versão Que ele vai parecer meio que um sapo Mas, se eu não me engano Essa próxima versão, ela já é meio que agressiva, velho Aliás, ela é muito, 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 muito agressiva Se eu meio que mandar um comando pra ela atacar algum bicho Ela vai atacar e evoluiu Caraca, mano Olha só a segunda versão do Demongorgon, gente Meu Deus, pra quem não sabe É assim que funciona a transformação dele, né No caso, essa experiência minha aqui Vai até só o Demoncão Mas, a gente vai tentar colocar o Demongão Pra meio que batalhar contra o Demongorgon Porque sim, existe o Demongorgon aqui no Minecraft Então, vou fazer o seguinte Eu vou ver se eu consigo pegar alguma espécie De algum bicho pra gente spawnar aqui E aí, eu volto pra gente terminar essa experiência Porque eu quero ver se ele ataca já no meu comando Eu não estou enganado, exatamente aqui nesse botão Se eu apertar, exato, vai aparecer meio que a minha van, gente E aqui dentro dessa van, eu sei que eu tinha o ovinho Meio que do Demongorgon E também tinha um ovinho meio que de... Mano, de porco Pra gente fazer os testes, né Pra ver se aquele Demongorgon O Democão que eu quero fazer Meio que ele ataca quando eu mandar, né Só tem que procurar Eu não lembro na onde que eu tinha colocado, velho Eu tinha colocado antes de, né De eu planejar isso tudo Deixa eu ver Eu acho que... Ah, tá, tá Se pá é aqui dentro, ó Ih, foi exatamente isso Olha aí Consegui achar, velho Aqui, ó Os ovinhos de porco pra gente fazer o teste E também o spawn do Demongorgon, velho Caraca, o negócio vai ser tenebroso Fechou Deixa eu tirar aqui minha van daquele jeito Minha van bonitona Fiz de experiências E vamos ver se o bicho tá aqui ainda Tá, gente Ó, eu não sei qual que é o nome dessa versão aqui desse Demongorgon ainda Mas eu vou subir lá pra gente fazer esse teste Calma aí Deixa eu abrir Fechou Abri aqui a porta Tá Se eu não me engano Ele não me ataca Certo Mas se eu coloco um bicho aqui E meio que dou comida pra ele Exato Saiu um coraçãozinho E se eu apertar aqui agora Vamos ver se ele vai fazer o ataque Mano, saiu o dente dele Saiu o dente pra fora Saiu o dente pra fora E ele tá atacando o porquinho E ele tá atacando o porquinho Sai fora, porquinho Sai fora, porquinho Rala fora Nossa, conseguiu, velho Caraca, eu não tava errado, filho Não tava errado Vai lá Pega ali, filho Pode pegar pra você ali, ó Comidinha, filho Comidinha Comidinha Vai, pega Pega, evolui É, eu acho que ele não quer evoluir, não Acho que ele não quer evoluir, não Tá, se eu não me engano Eu consigo aqui, ó Fazer ele sentar, olha só Por enquanto Ele me... Mano, se eu não bati nele Não fiz nada de mal Ele meio que vai meio... Que eu me obedecer Ele vai me obedecer Exatamente Até ele morrer Então, ele é meio que... Ele é grato, né Ele é grato por meio que eu ter feito ele Eu acredito Tá, deixa eu meio que tentar subir então ele, gente Pro level 3, né Porque level 1 era aquela minhoquinha Level 2 é esse girino aqui muito louco Esse bicho aqui que parece um sapo E agora a gente vai transformar ele no level 3, velho Vamos ver, vamos ver Calma aí Tem que dar um pouquinho de comida aqui Bastante comida, aliás Não é nem pouquinho Pra fazer ele evoluir Eu... evoluiu Beleza Agora ele virou um sapo de 4 pé E... E tá mais da hora Tá mais da hora Ficou verdinho Ficou verdinho Vamos ver se ele ainda me obedece Beleza, vamos ver Ih, bom Deu um tapinha Mano, agora eu acho que ele fica mais forte no level 3 Caraca, mano Matou em um hit Matou em um hit um porquinho Fechou Na antiga versão Ele já tava meio que matando em dois hits Né Então, ele ficou muito mais forte Muito mais forte Eu acredito que ele me proteja se eu quiser também Mas Essa aqui É a terceira evolução Eu quero chegar na quarta e última evolução dele, velho Então, bora lá, gente Bora lá, fi Bora lá que a gente vai conseguir Vai Dá bastante comidinha Tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo Vamos ver Vamos ver se ele vai virar o democão Vamos ver se ele vai virar o democão Ih Virou o democão, velho Caraca, gente Meu Deus Objetivo concluído Conseguimos criar um demongorgon Aqui meio que no nosso laboratório, velho Nossa, que louco, velho Que louco, que louco Tá, democão Vamos ver Pou Nossa, a bocona dele A bocona dele, bicho Calma, deixa eu dar um tapinha Nossa, olha isso, velho Olha isso, velho Arrebenta, arrebenta Mano, uma só, velho Deixa eu fazer um teste aqui Será que eu Se eu jogar assim, ele come? Vamos ver Pula pra cá Vamos ver se ele vai comer Vamos ver se ele vai comer Calma, joguei Vou sair de perto Vou sair de perto Vamos ver se ele vai pegar, gente Meio que é experiência, hein Experiência, experiência Experiência, experiência Vamos ver Saí fora Eita, ele correndo pra cima de mim Ixi, assim parece que ele não pega, não Ih, rapaz Eu acho que ele ainda não Não consegue me obedecer a esse ponto Calma Então vou falar o seguinte Deixa eu fazer ele crescer, gente Que ele consegue crescer mais ainda, ó Crescendo, crescendo Na hora que sair o coraçãozinho aqui Nossa Mano, ele subiu pro estágio 5 ainda Caraca Eu jurei que aquela ali era a última Agora sim ele virou o democão Agora sim, realmente Tá, deixa eu dar um tapa aqui nele Nossa Agora o bicho ficou cabuloso No Um tapa E agora, se eu não me engano Se eu deixo aqui as coisas Ele pega, não pega? Vamos ver Vamos ver se é bom mesmo, filho Vamos ver Deixa eu descer aqui, ó Beleza, beleza Vamos ver, deixa eu me afastar Ih Ah, ele só tá me seguindo Qual foi, velho? Qual foi, mano? Você não quer pegar, não? Aí, aí trolou Aí trolou, gente Aí trolou Tudo bem Deixa eu subir aqui de novo Calma Ih Pô, cheguei, cheguei Agora Mano Pega aqui, pega Pega Eu quero que você pega, velho Você não tá entendendo Tanto que eu quero que você pega Vou fazer o seguinte Eu vou tirar ele Aqui dessa experiência, gente Vamos ver se ele me segue E se ele realmente é fiel, velho Nossa Ele já tá me seguindo, mano Nossa Olha que bicho esquisito Bonitinho, velho Que louco, velho Que louco Não, não, não Caraca, velho Caraca Que zica, velho Que zica, que zica Tá Vamos fazer agora A experiência master, mano Já conseguimos aqui O objetivo certo Já conseguimos Agora A minha próxima experiência Eu quero ver Se ele consegue Meio que nadar, gente Então Vamos lá Vamos tirar aqui a água Venha pra cá, Democão Venha pra cá Show Vou chamar o seu de Pitoco Ô Pitoco Vamos ver se vai Cair na água Vamos ver De boa Você consegue vir aqui Onde eu tô? Consegue? Hum Tá Eu já vi que ele consegue nadar Mas pelo jeito Ele não gosta de água, gente Tá, tudo bem Mais um teste concluído Mais um teste concluído Agora Chegou a grande hora Pra gente fazer o teste Mais poderoso De todos aqui Vem Vem, Democão Deixa eu dar um Comidinho pra você aqui Boa Boa Ó É isso aqui que eu quero fazer Isso aqui que eu quero fazer Ó Vamos clicar aqui Tá Eita, pegou Desliguei as luzes Calma aí Liga as luzes Tá, a gente vai colocar Será que se eu deixar Small pequenininho É o suficiente? Vamos ver Vamos ver Aquela lá tava muito grande, né Ah não Small é muito pequeno Calma, calma, calma Fecha Vamos lá Colocar médio Eu acho que vai ter que ser grande Mas deixa eu testar Vamos médio Fechou Calma Aí Vamos ver Se tá bom Ah não, 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 não É porque a gente vai ter que fugir Se der errado isso aqui, gente Vai ter que fugir Se der errado isso aqui Então, pelo amor de Deus Fique vivo, tá? Fique vivo Eu vou te ajudar a se bater nele Mas fique vivo, tá? Vamos colocar aqui então Meio que grande Do jeito que tava Vamos abrir E agora sim Vai dar tudo certo, velho Ó, aqui ó Vou até tombar Vou até tombar aqui, filho Ó, vou até tombar aqui de alegria Ó, tombei Tombei, tombei, tombei Tá, levanta Show, Paulinho Bora Exatamente Isso aqui eu acho que tá bom, velho Isso aqui eu acho que tá bom Se der ruim A gente tem que ser rápido o suficiente Pra meio que sair ali fora E meio que se trancar Chegou a grande hora Da gente colocar O Demongorgon aqui Então, 3 2 1 E Pum Exponei o Demongorgon Nossa, ele já veio me atacar Vamos, Demongão Vou te ajudar Vou te ajudar Nossa Demongão versus Versus Demongorgon Meu Deus Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tô te ajudando Tô te ajudando Não, não Ele matou Ele matou Ele matou Tem moncão Não, 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 não Não, não, não Ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ele me matou também, velho Nossa Não acredito nisso Não acredito nisso, velho Não acredito nisso Será que ele não dropou? Será que a lesminha do Demongong? Porque, se eu não me engano Eu tinha feito ele parecer imortal Mas ele não ficou imortal Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Calma, calma, calma Fecha, 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 fecha Trancamos Caraca, ele me acerta daqui ainda, velho Deixa eu fazer um teste Será que eu consigo meio que fazer Ele sumir? Vamos ver Susto! Filho da mãe! Filho da mãe! Tá, ele tá trancado ali, mano Ele tá trancado ali Vou tentar desligar a luz, vai ficar com a luz fechada Aí também, melhor que eu vou ser bobo Caraca, velho, caraca Tá, deixa eu fazer isso aqui também, ó Deixa eu colocar aqui, ó, calma Isso, me mudei aqui, mudei Agora eu consigo meio que fazer isso aqui, ó Olha só, olha só, olha só Mano, esse laboratório meu é muito zica, velho Muito, muito, muito zica Aí, agora eu consigo pegar outra dessa lesminha aqui, ó E meio que eu posso voltar agora Para o modo Paulinho, que é normal Nossa, filhão, olha só E agora a gente vai conseguir colocar aqui de novo Então, resumindo, a gente perdeu E ao mesmo tempo não perdeu Meio que o nosso democão Aí é só fazer outra, ó É só fazer outra, tá de boa, filho Deixa eu fechar aqui, calma Beleza? Fecha E... Agora só deixa ele evoluir aqui, mano Caraca, velho Que zica, mano Na moral, curti demais Curti demais essa experiência aqui Eu só fiquei meio de cara com o... Meio que o demon gorgon Só que, mano O demon gorgon, ele ataca muito, velho Ele ataca muito Tá, deixa eu fazer um teste aqui, ó Será que eu consigo colocar outro demon gorgon aqui dentro? Calma, deixa eu colocar aqui Beleza Mano, só pra gente tentar ver ele, gente Deixa eu fechar aqui Fechou? Olha só como que é o demon gorgon, mano Nossa Que bicho cabuloso, filho Que bicho cabuloso Olha isso Olha isso Olha lá Olha lá E aí, bicho Pega eu aqui, pega Pega eu aqui, ó Ó Pega eu aqui, filho, ó Tô mandando a dancinha aqui, ó Na tua frente aqui Só pra mostrar que eu sou brabo, filho Só pra mostrar que eu sou brabo Aqui, ó Ó Ó Cadê aqui, ó Vou tombar na tua frente Vou tombar na tua frente Fingir que eu caí morto Fingir que eu caí morto Ó Trolei, trolei, filho Trolei Ah, me respeita E nosso bichinho aqui tá evoluindo Ou seja A gente vai conseguir fazer Outro demon gorgon Aqui, né Eita, peguei Eu esqueci que aqui tava quebrado Eu literalmente esqueci que aqui tava quebrado, velho Meu Deus Sabe o que que dá pra gente fazer ainda? Ó Pera aí Esse aqui vai ser o nosso, né Então Deixa eu fazer ele crescer Deixa eu fazer ele crescer Calma Vamos lá Quero fazer outro demon gorgon Outro Isso, beleza Subiu pra próxima Bele Fica parado, Zé Calma Fica parado Aí Ficou parado, show E agora eu só preciso crescer você mais um pouquinho Isso Cresci já pro Pra forma de demon gorgon É, baby Exatamente Demon gorgon baby Calma aí Agora eu venho aqui, ó De novo Beleza E procuro porco Vamos escrever porco Aqui, ó Porquinho, porquinho Aí, show Peguei mais comida aqui pra ele Volto aqui pro meu modo Foi de boa E agora a gente vai evoluir ele mais uma vez, gente Olha só que da hora, ó E a gente vai concluir ele Exatamente como o democão Eu acho que ele não consegue passar dessa versão Vou tentar dar bastante comidinha aqui pra ele Mas eu acho que ele não consegue, ó Eu acho que esse aqui é o máximo Tá, vem Anda comigo aqui que você vai ser a minha segurança Vai ser a minha segurança Porque eu quero fazer outras experiências Eu quero deixar Meu que em todos É... Ai, ai, meu Deus Eu vou ter que pegar mais lesma Vou ter que pegar mais lesma Eu quero fazer em todos os tubos ali Todas as versões do... Da lesminha, sabe? Do democão Vamos ver se eu consigo fazer isso Vamos ver se eu consigo fazer isso Desce, 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 desce Calma, calma, calma Aqui, ó Pega bastante dessa lesminha Eu consigo fazer quantos que eu quiser Beleza, fi Beleza Ó, demogorgon Aqui vai ter a lesminha Aqui, ó Mais uma lesminha Fiz cagada Fiz cagada Cai ali dentro Cai aí 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 dentro Mano, fiz cagada, gente Fiz cagada Fiz cagada Fiz cagada Quebra aqui, quebra aqui Nossa, olha a bocona dele, velho Olha a bocona dele aberta Mano, ferrou Não vai dar pra fazer isso mais, não Não vai dar pra fazer... Eita, pica Não vai dar pra fazer isso mais É sério Não vai dar pra fazer isso mais Eu vou fazer... Eu espalnei, foi outro Bum, bum, bum Ai Alapento, Paulinho Alapento Deu ruim, vambora, Democão, vambora Eu exponei dois errados, vambora, Democão Vambora, 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 vambora Calma, 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 vem comigo, Democão Rala peito aqui do laboratório, fi Rala peito do laboratório, que que a gente foi exposto Vambora, fi, vambora, criação Vambora, Democorgon Vambora, 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 Democão Meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu Tá, a gente não vai poder nunca mais voltar Naquele laboratório, infelizmente, Democão Infelizmente, mas gente, seguinte, ó Esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido Se gostaram, velho, bora deixar muito like E se inscrever aqui no canal, fechou? Porque eu vou finalizar, um forte abraço E é nóis, falou e tchau